As coitas, às vezes, acontecem uma vez só. Você acredita nisso? Acredito. Essa mulher é brava, pampa, meu irmão. Mas cai pra nós, hein? Ele é gostosa, hein, cara? Você quer apostar que quando chegar em casa o Beto não vai ter chegado ainda? Com certeza. Melhor ainda, né? É, melhor. Para, para. Primeiro você decide o que você quer da sua vida, depois você vem. Relote, tem um cara aí. Você que é amigo da Leia, chegou ontem da Bahia. Não sei que você veio da Bahia, esse. É, mas ele veio aqui dar uma força à minha amiga. Você é especial pra caramba. Quase um irmão pra mim, sabe? Que negócio é esse aí, Valcinha? O lance que eu comprei aqui é que vai fazer esse bar bombar. Que amor! Ai, geladinha! Tô grávida. Não posso ter essa criança não, Valcinha. Ah, não. Você sempre quis ser mãe, né? Mas não agora, né? Não desse jeito. Seis meses que eu não te vejo, você vem aqui pra me pedir dinheiro. Eu não preciso de você. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Dá um jeito de prender esse homem em casa. Tu acha que aquela mulherzinha lá é uma santa, eu não acho? Tu deixa de ser otário. Tua mulher tá metida com um bandido, porra. Cala a boca, porra! Quero tentar ter um filho com você, Gilda. A gente vai dar um jeito nisso tudo. Você vai dizer uma coisa pra essa sua amiga. Que é melhor que esse filho não seja do Beto. Porque se for, ela vai se entender comigo. Que negócio é esse de bíblia, hein? Meu amor de Deus! Eu vou pagar, eu juro! Eu juro! Eu vou criar uma criança dentro de um barco, sim. Às vezes as coisas não voltam. O tempo passa. Você descobre que... Foi. Você tá bem? Tô. Tô sempre bem.